Quanto vai ser o jogo, Ed? Quem faz os gols? Eu gosto do 4x1. Se fizer 1x0, sabe o que vai acontecer? O Barderi vai todo lá pra trás. Isso já viria acontecer um monte de vezes. E você, Ari? Eu vou pro 3x1. 3x1, um gol do Pedro Raul. Esse Eurejano vai fazer o gol dele também. E o Alex Teixeira. 1x0, Léo Pelé. E você, Gui Camada? Eu acho que vai ser 3x2, porque eu acho que o Flamengo vai fazer gol. Você quer me infartar, né? Vai ser jogo emocionante. A ideia é me infartar. Agora eu, particularmente, vou dar um presente aqui pra equipe. Vasco ganhando hoje. O que você vai fazer? O chope é por minha conta! Ah, meu irmão! Agora sim! Agora sim! Pressiona, tenta chutar em cima da marcação. Deu certo, sai jogando a equipe do Vasco. Pressiona o Flamengo, consegue a roubada de bola. Arrasca, Eta. Dominou, bola sobrou. Vem Flamengo! Gol! Gol do Flamengo! Erick Pulgar! Só dava Vasco no jogo! A Rascaeta dominou, a bola sobrou na entrada da área. Para Erick Pulgar! Flamengo abre o placar! 1 para a equipe do Flamengo, 0 para o Vasco, Edmundo! É, assim como aconteceu no estadual, um erro na saída de bola. é, o Arrascaeta livre, né? Ele abre a jogada ali para o Erick Pulgar, mas tem coisas que só acontecem ao Vasco ou ao Botafogo? Eu não sei. Ao Vasco também! Não é possível! O Erick Pulgar não tinha feito nem, nenhuma grande partida com a camisa do Flamengo. Marca hoje, pela primeira vez, um belíssimo gol. Mas eu acho que ainda dá tempo. Vasco é o time da virada. Eu acredito que nós vamos virar. Uma única jogada que eles fizeram, um único chute a gol. Brincadeira. E a bola entrou. Mas, como Edmundo falou, o Vasco é o time da virada. E eu acredito, e vou continuar acreditando. Bora, Vasco! E vem mais Flamengo. Arrascaeta, cruzamento na área. Olha a cabeça da Gerson! Gol! Do Flamengo! Gerson! No cruzamento de Arrascaeta, na cabeça do Gerson, Flamengo faz 2x0 no Maracanã. Deu tilt no Vasco. Do Matheus França, ele encara a marcação. Matheus França vem pra cima, o passe mais atrás, o chute! Boa! Gol! Do Flamengo! Olha só, Ayrton Lucas, 3x0, Edmundo! O lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas, vive um grande momento, tanto que foi convocado pra seleção brasileira. Agora, há uma avenida com Mita Rodrigues. Vai pintar o quarto, hein? Vai pintar o quarto do Flamengo agora. Vai pintar o quarto gol. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo, Ayrton Lucas com uma facilidade gigantesca. Chutão pra frente. Chutão pra frente. Ayrton Lucas sai cara, cara com o goleiro. Dribla, Léo Jardim, faz o quarto gol do Flamengo. O Flamengo brinca de futebol contra o Vasco da Gama, Edmundo. Eu gosto do 4x1. Não pode rir, tem que ficar sério. Não pode rir. Não pode rir. Não pode rir. O Flamengo não pode rir. Eu te disse...